Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua Mãe Maria Santíssima. A Igreja nos propõe hoje a celebração de Nossa Senhora do Rosário. O Rosário como sendo uma grande catequese para todos nós cristãos. O Rosário como sendo um apelo para que nós conheçamos os mistérios da nossa fé. Não como algo cansativo, repetitivo, que não dá à alma qualquer estímulo à piedade que não nos faz crescer na fé. Não como algo obrigatório, rezar diariamente. Não como algo esotérico para se alcançar graças. Mas como uma experiência de contemplação, uma experiência interior. O texto, quando contemplado, nos leva ao mistério sagrado desde o nascimento até a instituição da Eucaristia, no mistério luminoso. Passando por todas as etapas. A anunciação, a visita de Maria Isabel, o nascimento do menino Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora somente para cumprir a lei porque era imaculada. Nossa Senhora e São José que encontram o menino Jesus no templo. Depois, a agonia de Jesus no Getsemane, o início do seu ministério público, a sua flagelação, a sua coroação de espinhos. Ele que carrega a cruz tão pesada pelas ruas de Jerusalém, representando os nossos pecados, e por fim o seu holocausto e morte na cruz. Depois, nós vamos meditar dentro da proposta do Evangelho, o batismo de Jesus Cristo, não é? Mas antes disso, a sua ressurreição, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, a sua ascensão, a assunção de Maria em corpo e alma ao céu e a sua coroação com a rainha do céu e da terra. Depois, Jesus batizado por seu primo, São João Batista, no Rio Jordão, o seu primeiro milagre em Caná, a pedido de Maria, o anúncio e proclamação da Boa Nova, a sua transfiguração no Monte Tabor e, por fim, a instituição do sacramento. São João Paulo II, ele completa esses mistérios faltantes para nos dar a entender que a oração do texto é uma catequese permanente. A oração do texto nos liga aos episódios da vida de Jesus e Maria. Nunca considere o texto uma oração mais santa, repetitiva. Isso é falta de uma grande catequese. Isso é falta de um conhecimento. Isso é falta de entender o motivo e o porquê das devoções aprovadas pela Igreja. Quando nós procuramos entender o sentido do texto, e não só do texto, mas das ejaculatórias, da adoração do Santíssimo, das novenas, então ela se torna o quê? Algo que interessa as nossas almas. Algo que motiva o nosso coração. E aí rezamos com consciência. A pior coisa para quem está rezando, não só o texto, mas participando também da liturgia, é a distração. A distração voluntária. Pensar em coisas e pessoas que nada tem a ver com o que estamos fazendo e rezando. Por exemplo, você está rezando o texto. Você parou para rezar o texto. Mas você está rezando o texto e você começa a ver Maria cheia de gás. Me faça um favor, fecha a porta. O Senhor é convosco, bendice suas vozes. Tire o cachorro dentro de casa. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. O seu pai não chegou ainda. Rogai por nós, pecadores. Agovit mais. Essa mulher é casada, chegando de mototáxi. Primeiro mistério, contemplamos o anúncio do anjo. Essa mulher aí é ministro da Eucaristia, não vai na Cibazol. A ave Maria... Entende? A hora da oração é um momento único. Você vai para um lugar de oração. Desliga a televisão, desliga o celular, o som. E vai para uma comunhão com Deus. E vai para uma interação dos mistérios da salvação. Você não reza com pressa. Tem gente que me diz, eu rezo meu texto com 20 minutos. Outros me dizem, eu rezo com 15. Não está em jogo aqui os minutos, mas a contemplação dos mistérios sagrados. E o que isso causa em minha vida. Porque o texto é uma catequese pessoal. Quando eu paro para pensar nos mistérios da minha salvação, eu me envolvo com esses mistérios. E eu sou grato a Deus. Quando eu repito a saudação do anjo e o Santa Maria, que é a resposta da igreja, eu estou envolvido com a história da minha salvação. E então, o texto deixa de ser uma oração repetitiva e maçante para ser contemplativa. Para ser instrutiva, apostólica, missionária, instrutora da fé. A pior coisa é um texto distraído. Outra coisa, não se pode rezar o texto durante a adoração do Santíssimo. Texto mariano. Não se pode rezar o texto na Santa Missa. A adoração do Santíssimo é um momento totalmente cristocêntrico. A menos que você reze o texto da misericórdia. Durante a missa também. Ela é totalmente cristocêntrica. E não se deve, então, confundir as coisas. A igreja não ensinou essas coisas. O texto é um objeto, é uma atitude de piedade, antes ou depois da missa. Você pode rezar o rosário, os mistérios gozosos de manhã, os dolorosos perto do meio-dia, a tarde os movimentos dolorosos, depois os gloriosos, a noite os luminosos. E assim você terá rezado o rosário. Tem gente que se queixa muito porque só consegue rezar o terço. O nome está dizendo, texto, uma terça parte, que agora não é mais uma terça parte, né? Porque tem os mistérios gloriosos. Mas você pode dividir isso. De manhã você reza os gozosos, depois os dolorosos, depois os gloriosos. E à noite, madrugados, da luz, luminosos. Nós, agora, só tem sentido se é algo contemplado, coerente, atencioso. Porque senão nós estamos fazendo como os judeus que Jesus condenou, né? Que ficam repetindo palavras. Nós precisamos rezar com a alma e o ser e o coração por conta mesmo da Santíssima Virgem Maria. Nós precisamos rezar com todo o nosso ser uma oração multissecular aprovada pela igreja. Surgiu com São Domingos, fundador da Ordem Dominicana, da Ordem dos Pregadores. No início tinha muito a ver com pessoas analfabetas que não conseguiam ler. Depois se torna uma oração pública de ricos e pobres, reis e rainhas, de santos e pecadores, de papas, de fiéis leigos. A oração de todos, o intercâmbio com o céu. Dizia a Nossa Santa Madre que quando nós oramos Nossa Senhora diz, Sua mãe não escuta, prossiga meu filho, prossiga minha filha. Então nunca é a distração, monotonia, obrigação, enfado. Não, o texto é a alegria. Eu repito a Ave Maria, eu repito o Pai Nosso que contemple os mistérios e aquilo seduz minha alma para o bem, alimenta minha alma, me introduz na contemplação dos mistérios de salvação e me prepara para cada dia mais andar na luz. Você que há muito tempo não reza o texto, que há cinco anos não reza o texto, que há dois anos deixou de rezar o texto. Eu falo para você hoje, hoje festa de Nossa Senhora do Rosário, Jesus está lhe chamando para voltar a rezar o texto diariamente. Você deixou de rezar o texto porque rezava de forma monótona, cansativa, não contemplada, por obrigação, com pressa, por devaneio, por superstição, por exoterismo. Então o Espírito Santo não abençoava. Mas se você reza contemplando, se você reza atento ao que está meditando, aos mistérios que inserem a sua fé, você sente necessidade quando terminou o dia e não rezou o texto. Não tem problema que você acabe dormindo e amanheça o texto debaixo da rede, debaixo da cama. Você caiu nos braços da Mãe Santíssima. Você terminou o dia, olha que coisa linda, pensando em Maria e Jesus. O texto agrada a Jesus porque é um louvor à sua mãe e conta da sua salvação. O texto todo tirado da Bíblia, todos os mistérios provêm da Bíblia. Então é preciso que nós saibamos o significado daquilo que nós rezamos. Eu quero desejar a vocês uma vida renovada pelo Santo Teixo. Uma vida renovada pelo Santo Rosário. Uma vida mariana em função de Jesus. Uma vida mariana que quem olhe para você dedicar com Jesus. Para que você possa dizer, já não sou eu que vivo, mas é Jesus e Maria que vive em mim. E o texto é a grande expressão do amor à Maria. É a grande expressão da devoção a ela. Que amemos o texto não como algo enfadônio, algo obrigatório, mas como a graça divina de comunhão e participação, diálogo com o céu e a constatação da história da minha salvação. Um abraço em Jesus e Maria, Nossa Senhora do Rosário. Irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dóminos.